Eu tenho um vizinho rico E vejam só o resultado Um dia a moça falou Pra não haver discursão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Granfino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Esperar lá no portão Quem dos dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as duelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asas nas canelas Granfino entrou no carro Fechou as quatro janelas Ele funcionou o motor Pulei pra cima da cela Chamei o macho na espora Bem por baixo Eu saí pelo atalho Eu saí pelo atalho Dei um beijo na dança Dei um beijo na danzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braço na dança Nos braço na dança Nos braços dela E do meu cavalo e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Este maturro do meu cavalo enxuto Este maturro do meu cavalo enxuto E do meu cavalo enxuto